A Cravo e Canela Boutique apresenta sua nova coleção Primavera-Verão 2013. Melissa, várias cores e modelos com preços incríveis. Colt, elegância e charme em suas roupas e acessórios. E pra você que gosta de exclusividade e requinte, temos a Grif Morena Rosa, com a nova coleção Primavera-Verão e a linha Praia. Cravo e Canela Boutique, elegante como você, quem conhece sabe. Ligue 508-485-1090. A Cravo e Canela Boutique.